Pra vocês Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mero aprendiz na vida de favela Tenho certeza que a fé nunca morre A vida é real, não parece novela Se hoje eu tenho, quero dividir Vou sentar pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Peço pra Deus nunca me iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado o quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão, se é pra te levantar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir Vou sentar pra esperança levar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir Vou sentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do túnel Que é pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho, quero dividir Vou sentar pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir E o sonho que leva a gente a acreditar Acredito e tenho o pé no chão Vou fazer um som, me jogar no mundão Quero ser do bem, não importa o estilo Com tanto que eu tenho, tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos só vem pra somar Quando eu sinto que tá me atrasando Já chuto pra longe pra não mais voltar Sonhar, não vai desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Sonhar, não vai desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças 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 Tentar, até se esgotar suas forças